Quais são os bairros mais próximos do centro que são legais de morar? Indica algum? Primeiro eu indico o centro. Tem muito lugar pra morar no centro, daí já fica próximo da escola, fica próximo do trabalho, não precisa ficar gastando com ônibus, nem perdendo tempo com ônibus. Então eu indico principalmente o centro. Mas, se quiser morar em algum outro bairro afastado, eu indico também qualquer um. Porque o que acontece? Você iria mais por exclusão, né? Tipo, ah, tem algum bairro que é muito longe, ou que é perigoso, ou coisa assim? Não tem, não tem, não tem. Não tem nenhum bairro que não tenha transporte público, caso você precise, ou que você não possa ir e vir com uma bike, por exemplo, e não tem bairro perigoso. Então, pode ficar tranquilo, busque o que você achar melhor, que tá tudo certo. Mas eu recomendo pegar no centro pra ficar mais pertinho de tudo. Quanto tá em médio aluguel de uma casa de 3 quartos em Limerick? 3 quartos no centro, se for uma casa boa, uns 1.400 euros, 1.300 euros, 3 quartos, 3 banheiros, por exemplo. Volto a dizer, entra no site daft.ie, joga lá Limerick, coloca lá 3 quartos, que vai te aparecer um monte de opções, e aí você vai saber exatamente os valores, fotos, localização e tudo mais. D-A-F-T.ie, ou seja, daft.ie.